Olá gente, muito boa tarde ou bom dia. Hoje estamos no condomínio Lagoa do Passo, condomínio de parque náutico. Nós vamos conhecer esse belo imóvel aí na frente, uma casa de 320 metros quadrados. Uma casa térrea, uma casa diferenciada. Aqui o condomínio é um condomínio que tem muita área verde, tem muito espaço aqui. Tem quadra de golfe, tem lago para pescar, tem acesso à lagoa que dá interligação a inúmeras outras lagoas. Nós temos aqui quadras de piscinas cobertas, aquecidas. É um condomínio, enfim, completo, condomínio consolidado, condomínio para quem gosta da parte náutica. Vamos conhecer esse imóvel então, gente. Peço que vocês fiquem aí, lembrando-se, inscrevam-se no canal, ajudem aí a gente a continuar com esse trabalho, que é levar a todos vocês, brasileiros e principalmente aos gaúchos, os imóveis aqui do nosso querido litoral norte. Vamos conhecer esse lindo imóvel, vem comigo. A gente começamos aqui pela entrada principal do imóvel, onde nós temos essas durmentes aqui. Vou até subir por elas. Mas hoje eu não tenho a chave aqui dessa porta principal. É um daqueles imóvel que só o proprietário vai abrir a porta, que comprar, né? Aqui, então, eu estou na área dela, na varanda. Aqui do lado nós temos uma pérgola. Cabem aqui tranquilamente dois carros. Vou fazer aqui um 360 para vocês verem. Aqui é a venda da frente da casa. Ela é frente para a área verde, frente para o parque aqui, ó. Frente para um dos clubes aqui do condomínio. Vamos entrar no imóvel então. A casa conta com piso porcelanato. Ela é toda rebaixada em gesso. Olha o tamanho desse living, gente. Olha o tamanho desse living. Vou fazer aqui de ponta a ponta para vocês terem uma ideia. Ó, estou aqui numa ponta do living. Agora nós vamos fazer, vamos virar aqui para ver o outro lado. Esse living desse imóvel tem 112 metros quadrados. Aqui na sala de estar, no living principal, nós contamos com um estilo de iluminação muito legal. Ela tem uma clara boia que eu vou mostrar para vocês. Dá uma olhada ali. Isso deixa o imóvel bem claro, a sala bem clara aqui do imóvel, né? E, então, gente, vamos conhecendo aqui. Então, aqui nós temos essa sala de estar. Dá para fazer até cinco ambientes aqui, a sala de estar. Aqui nós podemos trabalhar com a sala de jantar, integrada aqui com a cozinha. Aqui a cozinha do imóvel, né? Ali nós podemos fazer uma sala de estar íntimo e mais uma sala de TV na outra parede da direita. Gente, olha que bacana, olha que detalhe diferenciado. A cozinha é enorme. Ela conta com uma churrasqueira bem no centro dela e uma ilha de granito. O detalhe dessa churrasqueira é que ela é toda envidraçada. Vamos dar uma olhada aí. Olha só, os fundos dela é... Aqui nós já temos a ilha de granito, já com os armários, ó, prontinho. Aqui nós temos a churrasqueira. Olha o tamanho dessa churrasqueira. Toda envidraçada. Aqui mais uma parte do granito. Aqui, antes de nós sairmos de fora, deixa eu mostrar para vocês aqui a outra parte da cozinha. Aqui a gente tem o fogão cooktop prontinho para uso. Temos aqui um exaustor, né? Da Tramontina, marca famosa aqui do Rio Grande do Sul. Aqui a gente tem os armários todos de cozinha. Muito espaço. É muito espaço. Gente, esse imóvel conta com três suítes que nós vamos conhecer depois. Aqui saindo da cozinha, a gente tem mais uma área aqui. E essa área dá acesso para uma área de serviço aqui. Ela está trancada, mas eu vou mostrar para vocês. Está meio sujo aí. Olha o tamanho do nosso terreno. Nosso terreno, nós temos 25 metros de frente. Aproximadamente 29 aqui, atestado dele de fundo, por 25 de comprimento. Então, meu amigo, esse terreno conta com mais de 600 metros quadrados. Belo imóvel, uma bela residência. Olha o detalhe do revestimento lá em cima. Dá uma olhada no detalhe. Vamos conhecer agora a parte privativa desse imóvel. Vamos conhecer aqui. Vou só mostrar para vocês aqui a varana que ele tem do lado aqui. Vem comigo. Fica comigo. Está quase terminando o vídeo. Vamos conhecer esses dormitórios que são gigantes também. Vamos lá. Antes de entrar nos dormitórios, olha o tamanho desse lavabo. É um lavabo aqui, atrás do living, aqui na parte superior aqui do living. Parte inferior, desculpa, aqui dentro. Um lavabo com duas cubas e dois banheiros, masculino e feminino. Nós temos uma entrada aqui. Está sem luz, tá? Vou ver o que eu consigo fazer. Por enquanto, não tem um equipamento sofisticado. Aí, a parte do lavabo. Gente, então vamos conhecer agora os dormitórios. Vem comigo. Estamos entrando na primeira suíte. Uma suíte com aproximadamente 24 metros quadrados. Aqui, ela é toda de porcelanato, com meio rebaixada em gesso, com espera para split. Aqui está o banheiro dela, já prontinho, com o armário, com a cuba e sobre cuba. Tornilha, mão, mão, com o comando. De água quente e fria, já com bloco de vidro, nicho de granito travertino. Essa é a primeira suíte. Vamos conhecer a segunda suíte. Vamos lá. Aqui, então, a gente tem um corredor à esquerda. A gente dá acesso à segunda suíte. Essa aqui é um pouco menor. Ela deve ter uns seus 20 metros quadrados, mais ou menos. Aqui, o banheiro dela. Dá uma olhada aí. Vamos conhecer agora, no final aqui do corredor, a suíte principal, que é a maior, de quem paga a conta, né? Aqui, então, ela já está com um guarda-roupa, né? Aquele guarda-roupa com vidro, né? Um pouco espelhado e um pouco transparente. Aqui é o banheiro dele. E essa suíte conta com uma porta-janela que dá acesso ao pátio dos fundos ali, né? Aí, prontinho, ó. Ela vem com vidro, com granito, com tudo, né? Abertor de PVC. Gente, esse imóvel vale a pena conferir. Vale a pena mesmo. É um imóvel diferenciado com 60 meses para pagar. Condição incrível de pagamento. Incrível mesmo. Vale a pena. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Um abraço e até a próxima.